Olha a bicicletinha! Olha que ela sai de saia de bicicletinha Uma mão tá no guidão e a outra tampa na gocinha Ela sai de saia de bicicletinha Bota a mão pra cima e diz Pou, 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 pou Você é o melhor revertor do Brasil Se tiver outro, me mostre, vai! E ela sai de saia de bicicletinha Uma mão tá no guidão e a outra tampa na gocinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão tá no guidão e a outra tampa na gocinha Vou dar um arrepio quando ela se apedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando E ela tem medo do perigo Por isso que ela não para de datar Vou dar um arrepio quando ela se apedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando E ela tem medo do perigo e do voar Por isso que ela não para de datar Eu não aguento mais Vamos liberar geral e vamos tirar essa mão Vamos sair de saia de bicicletinha Porque eu tô doidinho pra ver essa garcinha Eu não aguento mais Vamos liberar geral e vamos tirar essa mão Vamos sair de saia de bicicletinha E a nossa de saia, de vestigradinha Uma monta no guidom, outra tampa na calcinha Uma monta no guidom e a outra tampa na calcinha Mas é a nossa de saia, de vestigradinha Uma monta no guidom e a outra tampa na calcinha E a nossa de saia, de vestigradinha Uma monta no guidom e a outra tampa na calcinha Uma monta no guidom e a outra tampa na calcinha Doidão, arrepio quando ela se é pedalando Mas tem uma monta frente, tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do voar Por isso que ela não para de dar par Doidão, arrepio quando ela se é pedalando Mas tem uma monta frente E do perigo e do voar Por isso que ela não para de dar par Eu não aguento mais Eu vou liberar geral e vamos tirar essa mão Uma monta saia, de vestigradinha Uma monta no guidom e a outra tampa na calcinha Uma monta saia, de vestigradinha Uma monta no guidom e a outra tampa na calcinha Uma monta na calcinha Alô meu patrão, Fábio Menezes Você é meu patrão Quem gostou levanta a mão e dá um gritão